Hoje eu vou mostrar um local que eu gosto muito, esse aqui ó, Montes, café e sanduíche, adoro, adoro por vários motivos, primeiro que eu gosto muito do café, gosto muito do lanche e tem mais uma coisa que eu gosto pra caramba, cadê ele? Ô moço, ô moço, vem cá moço, vem cá, ele tá vindo aqui, chama de moço porque tem um detalhe, é brasileiro. Fala Thiago, tudo bem que você tá? Tudo e você? Ô Thiago, me conta, carro chefe da casa, é o sanduíche de frango, então o que que vai, peito de frango, ah peraí, eu não tô ganhando nada tá pra fazer isso aqui, é porque eu gosto muito dele, peito de frango, pancheta, a pancheta é a panceta no Brasil, panceta no Brasil, isso, e rocket que no Brasil chama rúcula, tá, é com molho de guacamole com maionete, esse aí todo dia, todo dia, E o que que você preparou pra mim? Eu fiz um vídeo, eu tô fazendo um vídeo pra ele, ele falou assim, eu vou te dar um lanche, eu falei, beleza, o que que você preparou? Eu tô pagando ele, e aí você vai comer hoje um de peito de frango empanado, que a gente chama de schnitzel aqui, chama American, a nome do sanduíche, então ele vai ter um peito de frango empanado, alface, tomate, pickles, mostarda e queijo. E acompanha o café que eu sempre penso. O cafezinho que é muito bom. Ô Thiago, quanto tempo seguiu? Tô aqui já faz uns 13 anos já, já virou um cidadão. Já virou, virou ózinho. E o Brasil, o Brasil? O Brasil é pra passar férias, tá. Bateu saudade da mamãe, vai lá ver. Vai lá ver a mamãe. Ah, então tá bom. Se você vier pra Sidney, se você vier pra Bondi, para aqui, dá uma olhada. Esse é o lanche que eu vou comer. Porque eu venho aqui quase todo dia, tô trabalhando, paro, venho tomar café, enfim, chama Montes, fica aí em Bondi, bem no centro de Bondi Junction. Dá uma olhada. Dá uma olhada no café. Adoro! Até o próximo vídeo.